desenhou a bunda que não tem, vem cá, me disseram que você foi assaltada, levaram sua bunda E aí, tudo bom biscoito Mirabel? E aí, Frank Steig, oi Frank Steig, até você apareceu aqui hoje? Se tem festa, eu tô colado agora, o lema é certo E aí, oi, você tava cagando, pô, eu não percebi, abriu a porta e fez o vento E você tá combinando, o alvo só vai correr Ah, minha camisa não tá combinando, não tá, fale com isso Tá sim, pegou um pano, retagou, olha o salário de você, velho Você não ia pra mim, eu não ia pra mim Você não sabe nem mentir Uai, que susto da... Eu não tô nem um susto na figura da minha frente A gente te assusta, caramba, me assustou Me assustou, eu sou sufrido, né? Comida, 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 vai ter a comida E comida? Eu soube, eu soube, eu soube Cadê o arroz que mandaram os corpos? É, cadê? Ai, Elisa, que susto, que susto, que susto, que susto Calma, a gente também tá confundindo, cadê? Cadê? A comida tá lá embaixo Com o cão base, comida lá embaixo Lá, lá fora Eita, não tem nada Sua mulher sabe que você tá bonito assim Você já tem três, tem dois filhos agora pra criar, sabe, né? Não, com ele conta só um pra criar Não, ah, pra criar Mas sabe, tu já tem um vindo aí, você tem que trabalhar, viu? Super refrigerante energético O que, a comida? Sim Já viu? Vixe, Pedro Por que você toma energético assim, no coração, hein? Eu te amo pouco Imagina, todo dia, treino Eita Vai ter que vender, fralda tá caro, leite não tá caro Mas tem um estilo pra isso Não, tem isso, tem um estilo Ele não sabe nem o que é filho ainda Graças a Deus Só anda sorrindo por isso Nem quero, pai Eu quero trabalhar, arranjar um emprego E vender picolé Aproveitando Não, você já trabalha Mas agora você vai ter que ganhar três trabalhos Porque fralda é problema Ele tem que ser canguinha Vai ter que vender o anel Vai ter que vender O rico sabe guarda o dinheiro, né? Pobre não, gasta mesmo Faz festa todo dia Nunca viu, meu irmão Vai ter tanto aniversário Toda vez Pobre que agosta Rapaz, é que é rico aí E chama mesmo que gente É, meu amor Aí ele vai falar que tá dura E ainda quando eu sei Quando eu ver que tudo tá acabando Começa a pedir vaquinha Vai baixar Eu vou comer, vou me sair Vou comer, vou me sair Vem cá, alei, namorado de Cassanha Não sei Rapaz, não acredito não Cassanha tá namorando, né? Eu não sei Você não sabe Não É namorado dela? Olha o que tá lindo Como é que você assustou? Eu vou sair, né? Vou festar, né, querido? Sabadeira Tá bonita, não? Eu sou linda aqui Parecendo aqueles busões enfeitados Brincadeira Tá bonita Tá bonita mesmo Agora isso aqui é pra usar sem calcinha Chamou o bairro todo A comida acabou Acabou a comida? Claro, também chamou o mesmo de gente Era só um bolinho simples Chamou o bairro todo Você tá aí, né, filha? Acabou a comida Acabou o milho Acabou o bairro todo Agora fica o quê? As coisas pra arrumar Ninguém fica pra ajudar, né? Sozinha, mas tem muito repífero Ainda é de energia Agora a bebê sim É mesmo, né? É, tem bastante Mas falou da festa Claro A gente não é fraca Kel, o que você tá fazendo Pra hora dos palcos Varrendo Você tinha que estar ganhando dinheiro Cantando Isso que é, Kel É Ó Sua mulher parece um cagador É, eu tô fazendo com ela Ô, cagador, vem cá Tia Tu, vai pra lá fora? Não, a moça vai me pegar Oi, tá mal Por quê? O que vai acontecer? O que vai acontecer? Só te dando uma surra Adoro uma surra de pau O que tu falou aí? O que é isso, moleque? Se eu não te conhecesse Eu pensava que era um ladrão Nossa, eu tô ladrão Você tá de ladrão, meu de graça Não, eu tô ladrão Isso, né? Que tá lá no braço O que é isso?